Música Capela Velha Esse lugar é cortado pela estrada que liga São Roque de Minas à cidade de Bambuí. Eu cresci ouvindo histórias de assombração acontecidas naquele local. Muitos comentavam sobre uma luz vermelha que vinha do céu à noite. Eu ouvi também sobre a boiada fantasma. Outros falavam de uma árvore que se originou quando enterraram ali uma escrava benzedeira. A cruz de um galho verde brotou se transformando na árvore mais alta daquele lugar. Conta-se também que a árvore assombrada se dobra por terra, ajoelhando-se toda sexta-feira de lua cheia. Movida pela curiosidade, eu comecei a entrevistar antigos moradores e soube de fatos interessantes. A partir daqui, passo a narrativa do Sr. João, de 70 anos, e vou contar com as palavras dele. Desde que eu era menininho pequeno, eu escutava o povo contar esse caso de assombração. Lá perto de casa mesmo, tinha uma moitinha de bambu que balançava as folhas mesmo sem ventar. Eu via isso, mas eu nunca fui menino assustado não, tanto que eu cresci sem incomodar muito com esses casos de alma penada. Certa vez, eu já devia ter uns 20 anos, eu morava na Vargem Grande. Nessa época, eu arrumei uma namoradinha que morava meio longe. Todo fim de semana, eu ia na casa dela e, para a morte chegar lá, eu tinha que passar na estrada da Capela Velha. Meus irmãos tudo ficavam me cismando, dizendo que eu ia ver a alma do outro mundo, lobisombe, boiada assombrada. Ah, olha se um caboclinho invocado com uma moça bonita ia se lembrar de ter medo de assombração. Eu ria e ainda falava para eles assim, Se eu vier a alma penada, eu tiro as pernas dela, passo uma rasteira e ainda jogo na poeira da estrada. E eu passei muitas vezes andando de noite naquela estrada. Até a menina que eu namorava ficou com medo de eu ir embora sozinha. Um dia, armou um temporal, uma chuva brava, que até o pai dela me disse O João, e vem chuva, espera a chuva passar ou então passa a noite aqui e vai embora amanhã cedo. Eu disse Não, senhor, meu sogro, eu não tenho medo de nada, não. A menina ainda tentou fazer eu ficar, mas eu aproveitei para poder dar uma malinha e mostrar a minha coragem. Oh, minha flor, não precisa ter cuidado comigo, não. Tem perigo de nada, não. Eu não tenho medo de chuva e nem de assombração. Eu dei um abraço na moça, despedi do povo da casa e até tomei um molinho de cachaça que o pai dela me deu e depois eu caçei o rumo da minha casa. Eu andava depressa, a distância até minha casa era de duas léguas. Os curiscos riscavam o céu, craleando a estrada, os trovão que mais me deixava surdo. E foi nessa hora, quando um dos raios clareou o caminho, que eu reparei que tinha mais gente por perto. Eu estava de uma banda da estrada e na outra banda eu avistei alguém. Eu nunca tinha visto pessoa feita aquela nessa redondeza. Estava meio longe, mas deu para eu ver que se tratava de uma mulher. Ela usava um vestido escuro quase arrastando no chão, mas quando mudava os passos, dava para ver uma canelinha bem fininha e uns pés descalços. Ela carregava um punhado de embornal cheio de uns troços nos ombros e parecia que estava muito pesado. Eu andava de cá e era de lá da estrada. Nós não nos olhávamos. Os dois andavam depressa para não pegar a chuva e eu acabei ficando meio sem graça. Eu não estava carregando na dica de nada e era uma vergonha o homem deixar aquela velhinha carregar tanto peso nos ombros. Eu atravessei a estrada e pedi para ajudar a levar alguma coisa. A mulher nem tirou os olhos do chão, mas arrancou um desembornal do ombro e me entregou e continuou a andar depressa. Minha Nossa Senhora! Eu nunca tinha carregado um trem tão pesado. O peso daquilo que ela levava nos ombros quase que me descadeirou. Eu custei a levantar o peso do chão, mas agora eu tinha que aguentar. Quem mandou eu oferecer ajuda para a morte carregar, não é mesmo? Continuemos andando. Eu e a véia esquisita de roupa preta, cada um de um lado da estrada. E eu estava frouxinho e eu não aguentava mais aquele saco de trem nas costas. Por resto, eu já estava arrastando aquilo para o chão afora. Aquilo era um trem muito pesado, parecia um saco de chumbo. E o pior é que a mulher tinha muito mais peso no ombro e não diminuía os passos. Eu de cá e ela de lá. Um pouco tempo, nós fizemos a curva e já entrando na estradinha que atravessava a capela velha. Eu vou falar um negócio para você, essa moça. O que sucedeu ali eu nunca mais esqueci na vida. De repente, bem no meio da estrada, a velha parou. Sem me olhar, ela acenou com uma das mãos, chamando que eu fosse mais perto. E eu, inocente de tudo, achei que ela queria prosear mais eu. E de repente, ela estendeu o braço para pegar o embornal dela que eu estava carregando. Eu, besta, ainda perguntei para onde que ela ia. Onde que eu ia por perto e não tinha muita casa. Eu não sei se eu me arrepiei, se era de chuva que caía em cima de mim, ou se me deu uma falta de coragem de chegar mais perto daquela criatura. Eu parado no meio da estrada e ela me acenou para chegar mais perto. Numa hora em que o clarão do relâmpago bateu bem em cima de nós, aí, nessa hora, eu pude ver a cara dela. Se é que pode chamar aquela ossada de cara. Eu vi, foi uma caveira. Eu juro que foi. Eu não estava tonto, não, gente. E o braço que ela estendeu para pegar as coisas, era só o osso também. As mãos, os dedos. A criatura inteira é um esqueleto vestido de preto. Eu peguei com tudo enquanto é santo que eu nem conhecia. E olha que eu não era muito chegada em uma reza. Mas na hora do aperto, a gente reza até sem saber. Eu fui rezando e tremendo. E vou confessar para vocês que eu até mijei para as pernas abaixo. Eu vi aquela mulher de osso tracar os troços dela nas costas, subir no barranco e sumir mata dentro. Eu nunca mais fui homem de passar sozinho ali. Nem de dia e nem de noite. E eu nunca mais abusei. E nem fiz graça com a alma penada, nem luz vermelha. Isso que eu estou contando para você, aconteceu de verdade. E eu vi com esses olhos aqui que a terra há de comer. Boa noite.